E no Outro Olhar de hoje, vamos conhecer histórias de amor incondicional de três mães. A direção é de Bruna Kirsch e Cris Aldrin. Eu me senti a pior mãe do mundo, porque eu não acompanhei minha filha. Eu pensei, onde é que ela errei? Ah, eu notava porque ela não tinha interesse por meninos, né? Ela nunca chegava, ai mãe, que nem a outra minha, ai aquele guri é bonito, não sei o que. Nunca tinha. Nunca me falava dos guri bonitos, dos guri que é querido. Não, eu nunca falava nada desse lado, né? Então, achava diferente, porque eu já tinha a outra, né? Tu começa a te questionar se foi influência de alguém, se foi hereditário, se foi, sei lá, se teve algum, alguma coisa que aconteceu na vida dela que pode ter causado. Tu fica assim, sabe? Sem explicação. Sempre soube. Desde que ela, é, que ela nasceu, sabe? Eu acho que depois do segundo ano de vida, eu já tinha certeza. Que ela era diferente. Se o que eu quero é ser feliz, hoje e sempre. Que ela seja uma pessoa inteira, feliz, né? E que ela encontre uma pessoa bem bacana, como ela é, uma guria muito, muito, muito querida. Sabe o passarinho quando sai da gaiola, assim? Eu acho que essa, a sensação que eu tive, que ela vem desde a época, né? Três, três anos já, que é a sensação que eu sinto, que é a minha nova filha. Quando pega o bebê no colo, tu não sabe, né? Ele não diz, né? Por que veio no mundo. Mas a gente diz, eu vou amar pro resto da minha vida. Eu vou amar pro resto da minha vida.